A polícia grega está a rever os vídeos de vigilância das câmaras colocadas próximo da dependência do Banco Central Grego, onde ocorreu a explosão esta manhã. Uma testemunha terá visto alguém sair do carro armadilhado a correr. As autoridades procuram identificar essa pessoa. Ainda que não seja uma situação normal, alguns habitantes de Atenas veem este incidente como mais um que vem ao encontro do descontentamento generalizado. É claro que não é lógico, mas penso que é uma forma de protesto, por tudo. Não é correto, claro. Mas o que é que eu posso dizer? As mentes das pessoas são incontroláveis. É claro que não é agradável. É bastante preocupante. A explosão ocorreu às seis horas da manhã. Hora local, a polícia teve tempo de evacuar a área, já que um jornal grego recebeu um telefonema a alertar para a presença de um automóvel armadilhado frente ao edifício. A polícia relaciona esta explosão com o retorno do país ao mercado de capitais, marcado para hoje, depois de quase quatro anos de afastamento. As forças de segurança estão em alerta vermelho, principalmente porque este ato terrorista acontece 24 horas antes da chegada da chanceler alemã, Angela Merkel, à capital grega. A panela kimia, a canceleria à Angela Merkel. Algoia por su ángela, a cancela Merkel. A panela kimia, a cancela, a cancela. Obrigado.